Aos prêmios do programa de hoje. Peço permissão pra você aí pra colocar o vídeo. Você tem o vídeo? É, tá aí. Não pode. Você tem o vídeo do gol do Macares no dela? Com narração. Claro que é fake news, né? Já adiantando pra quem tá acompanhando nas lives. Com narração? Quem tá ouvindo, quem tá assistindo, já saiba que é mais uma porcaria que o ET inventou. Com narração? Não, então não rodamos, então deixamos quietos, Fagnano. Mas eu quero colocar agora, o que eu quero ver, porque isso aí é grande, ou é lenda ou é verdade. Óbvio que é lenda, Faquina. Não, se tem imagem, se tem imagem aí, eu não posso brigar com a imagem. Ah, tá bom, você acha que sou eu ali no gol? Não sei, vamos dar uma olhada, vamos ver então se temos a imagem do gol do Macares no Robson de Lazer e sempre contestado esse fato pelo nosso repórter. A Rafa tem? É, ô a Rafa. Cara, a Rafa é a pior pessoa do mundo. Vamos lá, Rafa, vamos ver então. Vamos ver, você que tá na live. É o Robson, o goleiro ali, o Macares é o... Claro que não. O que, jogada ensaiada? Aí sim, hein? Peraí que eu tenho o áudio aqui certinho. Você tem o áudio? Eu tenho o áudio, certo. Pô, mas o Macares comemora com o juiz, rapaz. É, deixa eu pegar, só um minuto, Fagnano. Vocês acham mesmo que eu ia participar de um jogo em que o atacante faz um gol e comemora com o juiz? É, não, deixa eu botar o áudio, daí eu vou... Tem, eu devo ter uns 49 quilos a mais que aquele goleiro ali. Não, é que faz tempo, né, dela? É, faz tempo. Aquela época lá você tava fininho, pô. Você tem o gol? Na época, eu nunca pisei esse campo aí. Rafa, põe com narração, corta os microfones aí e vamos tentar ver com narração aí agora, vamos ver. Rafa, eu vou contar até três, daí a gente solta junto aqui, tá bom, Rafa? Isso, eu tenho que esperar ela colocar aí. Vamos lá, então vamos lá. Vou lá, Rafa. No três? Um, dois, três. Bola. Os jogadores têm que ficar todos fora da área. Na bola, Castorzinho, rolou, partiu, Macares bateu! O que é isso, Rafa? Bom, então está comprovado, o Robson tomou o gol do Macares. Está comprovado, é o caso. Mas tudo já passou, né, Fachinela? Oi? Agora ele é padrinho de casamento do Macares. Eu não fui nem convidado, já alguns da equipe estão fugindo. Está tudo certo, agora já a situação está resolvida, já são amigos de novo. Maravilha, hein? Está aí, então, o gol no Macares, no Robson de Lazer. Amanco, vá me instalando confiança em sua obra com tubos...